A evacuação médica é um navio, é um mercante, bandeira portuguesa, de nome Calossa, cor verde, branco e amarelo, portanto a casa é branca, estrutura verde, gruas amarelas. É um mercante grande, tem 121 metros por 19 de largura. É um indivíduo que está com vómitos, soluços e enjuros. É um indivíduo que está com vómitos, soluços e enjuros. É um indivíduo que está com vómitos, soluços e enjuros. É um indivíduo que está com vómitos, soluções e enjuros. Obrigado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.